Tá gravando, salve salve, aí Roberto Então é isso aí, estamos aqui com a Honda 750 4K Escape Atala 4 em 1, full É isso aí Vamos aí no rolê, ficou bem Ela ficou bem legal porque pusemos um abafador interno nela A monta é dura, de zero Tá aberta a gasolina? Deixa eu ligar no perdão Será que eu consigo? Calma aí Vai Tá boa Que é nóis Depois você manda pra nóis Lógico Vai lá Então é isso aí Vamos Calma aí, Sol, deixa eu ver aqui É isso aí A moto é dura, dura de zero Ter saído da fábrica agora Vai lá Vai 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 Olha os muleques Sem ninguém É isso aí É uma Honda 750 Ford Modelo K Ano 1979 Ela tem 156 km Agora Vê isso comigo Meu Deus Olha a moto é justa, justa, justa Olha o belar É eu por mim faria só o cano Mas Precisa dar uma regulada nela Ele mexe em sinplagem Etc, etc Sedinho, sedinho, left to right É, precisa dar uma ajustadinha nela Aí sim, mano Olha Meu, a moto é dura Dura, dura Dura assim que eu digo de nova Essas motos tinham muito de errar A troca de marcha Eu lembro É As suas chiquenhas agora Imagina que não tiver carro nenhum Imagina que não tiver carro nenhum Bora, gente Bora, gentil Deixa eu falar Nós vamos pôr ela aqui na rampa Faz assim com a caminhonete Só coloca ela um pouco de ladinho Ali Pacete Pacete A pastilha dela Tem que desligar É Aí, agora tem Agora muda Deixa eu falar Acho que as pastilhas dela estão pegando um pouquinho Tá, né? Tá Será que tem que sangrar os freios dela? É, são os da frente De trás É, mas acho que a de trás que está pegando É, não É o da frente É o da frente? É É o DB Killer Tá bom Apesar que ficou tão suave Que acho que nem precisa Do DB Killer Mas você leva ele Vai que eu vai Né? Nada Ele quer barulho E que eu falo Precisa dar uma acertadinha Em giclagem dela, né? É muito tempo parado Não, giclagem da carburação dela Ah, sim Porque a hora que você dá a mão nela Parece que está injetando demais É É, moto carburada, né? Moto, quatro cilindros carburados É Coisa linda É isso aí Valeu pela confiança Valeu pela confiança, meu velho Muito obrigado Espero que O dono da moto goste É Porque nós gostamos É É isso aí Agora fazer uma só Você conseguiu colocar caminhonete meia de De ré aqui assim? Conseguiu os mineiros Disguei É, disguei Vamos acertar Vamos lá Então é isso aí Ronda 750 Mais uma nave que nós andamos Isso aí Ataliscapes Olha aí o café dos caras Os caras tem fazenda, filho Avião e o cacete Vai Pensa que os caras que vêm aqui Ataliscapes é E ar condicionado delicioso Então é isso aí Vamos lá Até o próximo video Deixa eu falar com o Roberto Calma aí É Roberto Dá pra fazer um pouquinho de café Só pra nós sentir Aí Só a embalagem do cara vale 10 Bonito, hein Bonito, hein Faz dar um fortão pra nós beber Valeu, Roberto Então é isso aí Então é isso aí, rapaziada Firmeza total Olha a nossa luzinha de hoje aqui Tá bom, né É isso aí Vamos que vamos Até o próximo video Ataliscapes